Oi, gente! No vídeo de hoje, eu trago uma finalização. Na verdade, não é bem uma finalização, mas é um vídeo que vocês me pediram muito, 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 muito. Eu gravei um vídeo aqui pro canal explicando qual que é a diferença entre gel, gelatina e geleia. Se você ainda não conferiu e se você tem dúvida, né, se você realmente não sabe qual que é a real diferença entre esses produtos, te indico assistir esse vídeo depois que você assistir esse. Enfim, já deixa ele no jeito aí. E aí, nesse vídeo, eu expliquei, né, qual que é a real diferença, mostrei a textura, falei como que eu gosto de usar. Aí, eu perguntei se vocês queriam um vídeo em que eu realmente aplicasse, né, um produto em metade do meu cabelo e o outro produto na outra metade. E, assim, vocês comentaram muito mesmo pedindo. Então, eu trouxe aqui pra vocês. Eu tô muito animada, de verdade, porque eu também tô curiosa pra saber, né, como que vai ser a diferença. Porque, assim, eu nunca fiz isso, né, de comparar lado a lado e ver realmente qual que é a diferença que dá no meu cabelo. Lembrando que cada cabelo é um cabelo. Pode ser que no seu cabelo dê outro resultado, totalmente diferente do meu. Principalmente se o seu tipo de cabelo for muito diferente do meu. Mas o legal é isso, né, eu amo trazer esse tipo de vídeo pra vocês. Eu amo trazer vídeo de finalização, vídeo testando produtos. Porque vocês sabem que o meu cabelo muda muito de acordo com a finalização que eu faço e de acordo com o produto que eu uso. Eu até gravei um vídeo recentemente aqui no canal falando mais sobre isso, né. O título é Meu Cabelo Mudou. Porque sempre que o meu cabelo tá um pouquinho diferente, vocês já ficam perguntando o que que eu fiz, o que que mudou. E muitas das vezes é só uma finalização que eu faço, né, e mudo o meu cabelo. Mas é isso, tô bem animada. E como que eu vou fazer? Em uma metade do meu cabelo, eu vou usar o gel de babosa. E na outra metade, eu vou usar essa gelatina aqui. Gelatina não sai da minha cabeça, da toda de cacho. Me dá muita definição. É aquela gelatina que, tipo, reduz bastante o frizz do meu cabelo. Já o gel costuma dar muito brilho. E ele deixa o cabelo mais macio também, enquanto a gelatina, às vezes, costuma deixar o cabelo com um aspecto um pouco mais durinho, né. Por causa do poder de fixação e de modelagem que a gelatina tem. Enfim, eu não vou entrar a fundo em qual que é a diferença de gel e gelatina. E geleia, né, que já é um outro produto também. Porque nesse vídeo que eu falei com vocês, eu expliquei, né, a diferença dos produtos. Aqui nesse vídeo, a gente vai ver na prática qual que é a diferença desses produtos no meu cabelo. O efeito que eles vão dar aqui. E se vocês quiserem um outro vídeo comparando a geleia também, a geleia e o gel. Ou a geleia versus a gelatina, enfim, me contem aí. Quero trazer mais batalhas de produtos aqui pra vocês. Principalmente de produtos que tem propostas parecidas, né. Eu gravei já o do creme de pentear e do ativador de cachos. E vocês gostaram bastante também. Então, quero ir trazendo mais vídeos assim. O meu cabelo já está aqui lavado, né, prontinho pra receber a finalização. E eu só vou dar uma preparada aqui no meu cabelo. Vou usar um olhinho reparador, se tu me usar, né, pra proteger o fio. Pra dar um pouquinho mais de brilho também. E pra fazer essa base aí, né, eu vou usar esse creme de pentear aqui da Maria Natureza. Não tô aplicando em muita quantidade. É pouca quantidade, só pra dar uma base mesmo. Ah, e tem vídeo aqui no canal da minha finalização atualizada, que eu usei esse creme aqui. E, nossa, sem palavras. Assistam o vídeo. Prontinho, gente. Foi pouca coisa, nada demais. Até mesmo pra gente sentir bem o resultado aí dos produtos. Eu vou prender uma metade aqui, né. E vou começar a finalizar essa daqui. Vou finalizar, mexa por mexa, como de costume. Deixa eu ver por qual que eu começo. Hum, hum, hum. Começar aplicando a gelatina desse lado. E que comece a batalha. A Jujuba que faz, gente, batalha de cremes. Eu acho muito legal. Aí ela coloca a musiquinha. Aí eu vou dividindo aqui também. Ai, essa minha aqui tá novinha em folha. Eu amo produto novo. E como eu já conversei com vocês no outro vídeo, né, em que eu explico melhor. A gelatina, ela é mais durinha, né, ó. Ela é mais firme. Tem essa consistência aí mais firme. Aí eu vou aplicando aqui no meu cabelo. Seguinte, eu vou fazer uma finalização normal, assim. Só vou aplicando, mexa por mexa. Desembaraçando, enfim, fazendo uma fitagem básica. Não vou fazer dedo liso, nem nada, assim, de diferente. Pra gente sentir bem o resultado do produto, sabe, no meu cabelo. A gelatina, de cara, a gente já percebe que ela é um produto mais rígido, né. O cabelo, ele fica com esse aspecto mais durinho, com esse aspecto de fixação, sabe. O cabelo modela bem de acordo com o que você faz. Por exemplo, eu estiquei a mecha, aí ela fica mais esticadinha. Aí depois eu venho aqui amassando. Claro que cada produto, né, é de um jeito. Eu tô aqui usando esses produtos, mas, por exemplo, tem a gelatina de volume, aquela da tampa rosa. Tem uma proposta totalmente diferente dessa verde. Então, se eu fosse comparar ela com o gel de babosa, já ia ser outra coisa, entendeu. Ó, tão vendo a gelatina, gente? O cabelo fica mais durinho, né. Ó, aí eu venho aqui e amasso, aí ele amassa. Mas se eu não amassa a raiz, ele fica assim. Claro que depois o meu cabelo, ele vai subindo sozinho. Mas, é isso. A gente consegue ver de cara já essa característica da gelatina. Eu fico falando gelatina, gelatina, gelatina. Dá vontade de comer gelatina. Aí eu tô aqui imaginando uma gelatina de morango com leite condensado. Vocês não ficam, não, é só eu que tenho isso, gente. Eu ouço gelatina. Ou até mesmo quando eu uso gelatina no cabelo, eu fico lembrando daquela gelatina, assim, com frutas e leite condensado. Se você não pensava nisso, agora você vai ficar igual eu. E ó, gente, outro fato quando a gente usa gelatina, é que os fios ficam mais grudadinhos uns nos outros, ó. Que o cabelo tem mais dificuldade de desgrudar, assim, ó. Ele fica mais grudadinho. Ah, como esse foi um vídeo muito pedido por vocês, eu esqueci, né? Deixa o seu gostei aqui. Clique em muito, muito, muito no gostei, gente. E deixa um monte de corações aí nos comentários. Comentem vários emojis de corações. Pra eu saber que vocês gostaram, né? Porque o tanto que vocês pediram lá no outro vídeo... Outra coisa. Gente, eu apliquei pouco creme de pentear. Tanto que, enquanto eu tô aplicando a gelatina, eu sinto só o efeito da gelatina no meu cabelo, sabe? Eu nem consigo sentir direito o creme de pentear, porque foi uma quantidade, assim, só pra dar uma hidratada mesmo no fio. Não foi nada que vai roubar o efeito da gelatina. Até mesmo porque eu raramente finalizo o meu cabelo só com gel ou só com gelatina. Já fiz isso? Já. Mas não é a forma que eu costumo fazer. Então eu acho que também não daria pra gente ver tanto resultado se eu usasse só eles, entendeu? Mas se vocês quiserem também, eu posso trazer vídeos depois usando só o gel de babosa, usando só a gelatina no cabelo, enfim. Mas aí já é outro tema, né? Posso fazer uma finalização inteira só usando a gelatina. Depois outra finalização inteira só usando o gel, enfim. Gente, olha como ficou diferente. Vamos ver como vai ficar quando secar, né? Agora vamos partir pra outra parte. Ó, aí é que, como vocês podem ver, o gel, ele é mais fluido. Ele tem uma textura mais molenga, assim, uma textura mais leve mesmo, ó. Gente, é outra coisa. Um produto totalmente diferente. Olhando, assim, o vídeo, vocês não vão perceber, mas a gente percebe na hora da aplicação. É um produto muito mais leve. Eu sinto o cabelo bem menos durinho, né? Então ele já forma, já encolhe, assim, com mais facilidade. Gente, eu tô tentando usar uma quantidade parecida. Tipo, a mesma quantidade que eu estava aplicando de gelatina na mecha, eu tô tentando aplicar uma quantidade de gel. Pra gente ter uma noção melhor, né? Do efeito de cada um. Porque, vamos supor, se eu aplico pouquinha gelatina e muito gel, serão resultados diferentes, né? Então eu preciso aplicar mais ou menos a mesma quantidade aqui pra gente ter uma ideia melhor da diferença entre eles, né? Nem tô precisando amassar tanto assim, gente, igual eu tava tendo que fazer com a gelatina. Nossa, quase que eu pego a gelatina e aplico no lugar do gel. Vou deixar ela bem aqui no cantinho pra não ter perigo. Pra gente se confundir aqui, não é mesmo? Opa, eu já ia fazer um dedo liso aqui, mas não vou fazer. A força do hábito. Mas enfim, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Não sei se você aí que está assistindo já me acompanha lá no Instagram, mas se você ainda não me acompanha, me segue lá e fica de olho nos meus stories. Eu tô tentando estar mais assídua lá nos stories. Eu até comentei com vocês esses dias que o stories nunca foi aquela ferramenta, assim, né? Aquela parte que eu mais gostei de estar. Eu sempre tive mais facilidade em produzir fotos e vídeos pro feed do Instagram em vez do stories. Sempre tive mais facilidade pra gravar vídeo pro YouTube. E stories eu nunca fui, assim, muito empolgada, assim. Mas ultimamente eu percebi que por lá a gente consegue ter uma interação mais descontraída, sabe? Então eu tô tentando responder perguntas de vocês por lá, dar algumas dicas diferentes, dicas práticas pra você usar no seu dia a dia. Tem dica de cabelo, tem dica de maquiagem, aqueles penteadinhos ali pra salvar no bad hair day. Enfim, tem diquinhas assim. E também tem coisas mais descontraídas, né? Pra gente interagir, pra vocês conhecerem um pouco mais sobre mim. Pra gente trocar dicas de livros, filmes, enfim. Tá bem legal. Então se você ainda não me acompanha no stories, segue lá. E tem como você ativar as notificações, viu, do stories. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que é. Mas basicamente você entra lá no meu perfil, clica numa setinha que tem lá e ativa a notificação. Que aí sempre que eu postar alguma coisa no stories, você já vai receber em primeira mão. Então é isso. Aí eu te espero lá e vamos ficar mais pertinho. Gente, sério. No vídeo, até então, né? Vamos ver depois que secar. No vídeo não tá dando pra perceber tanto a diferença. Mas o toque do cabelo, assim, ó, quando encosta, é muito diferente, tá? Mas eu acho que vai dar mais diferença quando o cabelo secar. Veremos, 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 veremos. No final, eu vou falar pra vocês qual que eu gostei mais. E vou falar também como eu usaria, entendeu? Se não fosse dessa forma aqui que eu fiz com vocês, qual outra forma que eu usaria cada um dos produtos. Então, aguardem aí. Gente, eu tive uma ideia de finalização aqui. Eu tô tendo que dar uma amassadinha porque gel, gelatina, a hora que você estica o cabelo, se não amassar, ele continua esticado. Já pensou eu finalizar o meu cabelo fazendo o estilo afitagem esticadinha, sabe? Só que só usando a gelatina. Se a gente esticar, ele ia ficar realmente esticado. Principalmente se for com a gelatina. Se eu estico o meu cabelo com o creme de pentear, ele volta, né? Ele encolhe facilmente. E se eu esticar com a gelatina e não amassar? Será que ele vai ficar curto? Eu tô um pouco curiosa aqui. Então, se vocês quiserem alguma finalização estilo fitagem esticadinha, né? Eu já fiz a fitagem esticadinha da Rai, tem aqui no canal. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer, tipo, a fitagem esticadinha só com gelatina. Me contem aqui nos comentários. Eu quero ver vocês comentando e me contando. Porque se vocês não me falarem o que vocês querem ver, fica difícil de eu saber o que vocês querem ver. Porque até eu fiquei curiosa agora, mas enfim. Prontinho, gente. Apliquei aqui. Já finalizei a finalização. Agora eu vou esperar secar naturalmente. Mas antes de esperar secar, eu já quero dar as minhas considerações ainda com o cabelo úmido, né? Com o cabelo molhado. Eu acho que é nítido de vocês perceberem aí a diferença. Do lado da gelatina, o cabelo ficou com, tipo, o cacho mais aberto, assim, menos encolhido. Um exemplo aqui, bem claro, é esse cachinho aqui e esse. Conseguem perceber a diferença? Meu cabelo é muito diferente, né? Então deixa eu pegar uma outra mecha aqui mais diferente. Uma outra aqui que também tá bem definida. Ó, tão vendo? Mas no geral, eu achei isso, ó. Tanto que aqui também tá menos encolhido, ó, algumas mechas tão mais... Já aqui os cachinhos já tão mais formadinhos, mais encolhidinhos. Encostando, assim, pegando, eu sinto que esse lado de cá tá bem mais leve do que esse. As pontinhas, né, que tão secando, já tão começando a ficar com aquele aspecto mais durinho, sabe? Da gelatina. Então o que eu vou fazer é esperar secar um pouquinho natural. E eu volto pra ir contando pra vocês o que que eu tô achando e tudo mais. Aguardem. Voltei, super, hiper, mega maquiada. Fiz uma make aqui bem produzida, gente, mas foi pra um videozinho pro Instagram. Então como eu falei, se você ainda não me acompanha no Instagram, corre e começa a me acompanhar. Ativa as notificações também no feed, porque tô postando vários vídeos por lá, né? No feed, no IGTV, enfim. Fiz uma maquiagem aqui bem produzida, assim, mais pra festa agora no inverno, né? Igual o vinho, né? Que dá super certo pro inverno. Mas ao mesmo tempo, um olho mais básico. Enfim, essa maquiagem saiu lá no Instagram ou ainda vai sair. E o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. O meu cabelo, gente, já secou bastante, mas ele ainda tá com aquele efeito molhado. Assim, secou mais nas pontas, a raiz ainda tá bem úmida. E eu vou quebrar esse efeito durinho com um tecido de algodão. Aí você pode pegar sua camiseta de algodão, enfim. Aí eu vou amassando aqui o cabelo. Gente, o cabelo ficou bem diferente. Olha isso! Nossa, tá muito diferente! Gente, vocês tão percebendo que tá diferente? Aí daqui a pouco vocês vão comentar. Ana, o que você fez no seu cabelo? Agora, vamos pra esse outro lado. Gente, essa mecha aqui, aleatória, que não encolheu. Muito engraçado. Pronto, amassei. Daqui a pouco eu vou terminar de secar o meu cabelo e volto pra gente comparar mais uma vez. Mas o que é que eu reparei? O lado de cá encolheu mais e o lado de cá encolheu menos, ó. Como vocês podem perceber. Tanto que aqui deu até um pouquinho mais de volume, porque as mechinhas encolheram com mais facilidade aqui. Já essas aqui não, elas caíram mais, ó. Encolheu bem menos. E quando eu pego, eu sinto que de cá tá mais leve mesmo, como se tivesse menos produto e aqui mais produto. Não que eu tenha aplicado mais, né, eu apliquei a mesma quantidade. Mas é que a gelatina, ela é mais consistente, né, tem outra textura, enfim. Aqui dá pra perceber que do lado de cá tá mais leve. Esse lado de cá também dá pra perceber que deu menos frizz. Enquanto daqui deu um pouquinho mais de frizz e um pouco mais de volume. Mas dos dois lados ficou super macio, gente. E é isso, fora a diferença de um e de outro, eu achei que o meu cabelo ficou muito diferente, sabe? Porque foi menos creme de pentear e mais gel e gelatina. Como eu sempre falo, meu cabelo muda muito. Agora eu vou secar o meu cabelo e volto pra mostrar pra vocês. Pra gente poder comparar aí os dois lados. Voltei agora sim com o cabelo seco. E deixa eu dar as minhas considerações aqui. Gente, eu achei que o meu cabelo ficou muito diferente dos dois lados. Mas principalmente do lado da gelatina. E por que que eu acho que ele ficou diferente? Porque teve pouco creme de pentear e mais gel e gelatina, né? Então eu achei que ele desencolheu bastante. E olhando assim, no geral, a gente não percebe tanta diferença. Mas, pessoalmente, eu consigo perceber que do lado de cá ficou bem mais leve. Deu mais volume, mais frizz, como eu falei com vocês. E de cá, menos, né? O que que eu achei? Uma coisa que me surpreendeu. Os dois lados ficaram muito macios. O cabelo ficou extremamente macio. Não ficou com aquele aspecto mais rígido. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, né? De trazer essa finalização meio a meio. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho